A Mulher de Virgem Qual é a imagem que você tem da mulher de virgem? A ideia de uma donzela vestida de branco, pura e frágil, não tem nada a ver com a realidade. A Mulher de Virgem pode largar tudo, inclusive o marido, para seguir uma nova paixão sem se importar com comentários ou julgamentos. Ela é extremamente determinada na busca pela felicidade, não importa onde ela esteja. Uma vez que aceita um amor como verdadeiro, esse amor está acima de tudo. Ela é capaz de ser, ao mesmo tempo, terrivelmente prática e divinamente romântica. Apesar de sua determinação, ela não age por impulso. Ela gasta um bom tempo analisando o melhor caminho a seguir. Ela não gosta de chamar atenção como a Leonina, nem de aventuras e mudanças bruscas. Para ela, tudo deve ter lógica e motivo. Não espere vê-la lutando por uma causa, fazendo discursos ou escalando montanhas apenas para estar ao lado do parceiro. Ela prefere o sossego e não é adepta de aglomerações ou badalações. Geralmente, tem um gosto refinado para as artes e para a moda. Sabe por que é raro ver uma virginiana mal vestida? Porque ela parece ter nascido com um bom gosto que não é afetado por modismos ou extravagâncias. No trabalho, ela é persistente e prática, capaz de identificar erros que até um especialista poderia deixar passar. Quando se dedica a uma tarefa, você pode esperar o melhor resultado. Ao se envolver com ela, ela assumirá todas as suas preocupações e, provavelmente, terá prazer nisso. Ela é perfeita para discutir orçamentos e planos futuros. E o que pode parecer um tédio para outras mulheres é um prazer para ela. É interessante notar que a mulher de virgem sempre parece preocupada com algo. A preocupação é algo natural para ela. Simplesmente não consegue relaxar completamente. No entanto, não espere vê-la com uma expressão carregada ou carrancuda. Ela costuma ter uma aparência serena, com um sorriso discreto, olhar tranquilo e gestos calculados. Apesar desse autocontrole e comportamento sereno, ela pode ser consumida por ansiedades que até seus amigos mais íntimos desconhecem. Embora seja perfeccionista, isso não significa que seja perfeita. Ela tem seus defeitos, que podem ser bastante irritantes. Ela acha que ninguém consegue fazer as coisas com a mesma ordem e eficiência que ela. E muitas vezes tem razão. A virginiana detesta críticas abertas. Se cometer um erro, diga-lhe contato para não prejudicar a amizade ou o relacionamento. Quando se trata de admitir erros, ela parece sofrer um bloqueio mental. Ela critica os defeitos dos outros mais facilmente do que aceita os próprios. Não que ela se considere perfeita. A virginiana é muito crítica em relação a sua aparência, trabalho, alimentação e amor. Para ela não há meio termo. Ou é o melhor ou é o pior. Não espere ver essa mulher sonhando ou se iludindo sobre as pessoas. Mesmo quando está apaixonada. Ela é extremamente prática e realista. Mais do que a taurina. Mesmo o amor não consegue encobrir os defeitos e falhas do parceiro durante o relacionamento. Demonstrações dramáticas de amor, promessas sentimentais e exageros, não só a entendiam, como podem assustá-la a ponto de afastá-la para sempre. No entanto, seu coração pode amolecer se for conquistada com paciência. Existem muitas maneiras de conquistar essa mulher e manter a paixão, mas a agressividade não é uma delas. A virginiana busca mais harmonia e tranquilidade em um relacionamento do que paixões loucas e amores impossíveis. Ela não costuma chorar por romances passados ou se entregar a amores platônicos. O que importa para ela é o que está ao seu alcance e o que acabou deve ser enterrado para que outro homem possa ocupar o lugar vago. Mesmo que uma decepção amorosa cause dor, ela consegue disciplinar seus sentimentos e emoções a ponto de parecer que não se importa com o rompimento. Ela pode sofrer por dentro, mas esse sofrimento não dura muito. Ela dificilmente se deixará levar pela ilusão de que colar os pedaços pode consertar o que está irreparável. Ela se dedica totalmente àqueles em quem confia e as pequenas coisas podem significar muito para ela. Apesar de sua timidez e tranquilidade, ela é firme e forte, oferecendo um porto seguro para os outros. Sua coragem e senso de responsabilidade costumam servir de conforto para aqueles que ama quando as coisas não estão bem. Apesar de sua timidez e senso de responsabilidade para os outros. Apesar de sua timidez e senso de responsabilidade não é a dúvida. Apesar de sua timidez e senso de responsabilidade sem principalmente, mas de uma equipe pertencemada Apesar de sua timidez e assim? Obrigado.